E agora vamos saber como vai ficar o tempo neste final de semana. Os detalhes agora com Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Boa noite, Ivan. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de tempo instável aí neste final de semana. E aí E aí Em Estância, no sul de Sergipe, o pôr do sol foi registrado por Leinaldo Santos. Isso aqui é lá no povoado Ribuleirinha. Uma bela imagem para o final do dia e admirar aí esse tom alaranjado do céu. E agora no município de Itabaianinha, a gente tem informações lá no sul do estado e a participação do telespectador Céu Encoberto. E tem sido assim nos últimos dias e vai ficar assim no final de semana. O dia começa com esse céu aí encoberto, nebulosidade e possibilidade de chuvisco logo nas primeiras horas do dia. A gente agradece ao Cleã Sena. E em Lagarto, no centro-sul, a Alisson fez uma linda imagem também do pôr do sol agora. O povoado Brasília, aproveitando aí essa despedida do sol para me despedir de vocês e desejar um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais e eu aguardo a sua participação. Lembra sempre de mandar aí o seu vídeo ou foto na horizontal para o WhatsApp. 99935 9302. Um ótimo final de semana.